Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde para discussão de temas de medicina. Se você tem um tema, uma sugestão em caminho para o nosso e-mail, o nosso e-mail é saúdemarília.unimedmarília.com.br. O programa acontece aqui, ao vivo, às segundas-feiras e à reprise dentro da grade da TV Marília. O Saúde Marília tem o apoio cultural da Unimed Marília. Se você quer saber o dia da reprise do programa, consulte o site da TV Marília, tvmarília.com.br. O programa Saúde Marília discute saúde com ética profissional. O tema que foi separado pela produção para discussão nesta noite é um tema dentro da especialidade médica intitulada Pneumologia, o tema Asma Brônquica. A Asma é uma doença inflamatória crônica que afeta indivíduos de todas as idades. É uma doença que afeta cerca de 10 a 20% da população, provoca crises de falta de ar e fora das crises o indivíduo acometido tem qualidade de vida normal. Para discussão desse tema, o Saúde Marília convidou, nessa noite, a docente da FAMEMA, docente de Pneumologia da FAMEMA, a doutora Gisele César de Rossi Agostinho, docente da FAMEMA. Professora Gisele, pela primeira vez aqui no Saúde Marília, nosso boa noite, perguntamos quais são as causas e os fatores de risco da Asma Brônquica. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos estar falando sobre a Asma, que é uma doença inflamatória das vias aéreas inferiores e que está ligado em, vamos dizer assim, uma interação entre fatores genéticos, a genética da pessoa, o DNA, como popularmente conhecido, os fatores desencadeando os ambientais, então assim, o contato com fatores irritantes, com fatores alérgenos e outros fatores específicos que vão fazer, como já foi citado, ter esses sintomas, esse quadro respiratório de falta de ar, tosse, sibilância, que é o chiado no peito, que é traduzido como a pessoa às vezes conta que parece um açubinho, parece uma pitinha na hora que está respirando, e outros sintomas, como aperto no peito, um certo sufoco, então assim, muitas vezes alguns sintomas inespecíficos, mas que compõem essa doença, né, a Asma Brônquica. Popularmente o povo se chama de bronquite, bronquite alérgico, mas o nome mais certo é a Asma Brônquica. Qual o papel da história familiar, a carga genética na determinação da Asma Brônquica? Fundamental, porque nós sabemos que está extremamente ligado, a pessoa tem que ter essa predisposição genética, tem que ter essa tendência, porque não é simplesmente porque, olha, eu peguei Asma, alguém me passou Asma, não, você tem que ter essa predisposição genética, e por isso que na entrevista com uma pessoa onde você está investigando uma tosse crônica, uma falta de ar, enfim, para você pensar em Asma, muitas vezes na família você encontra casos que nós chamamos de atopia, né, então muitas vezes tem a rinite alérgica, muito frequentemente associada, né, a Asma, tem a rinite, tem a história de dermatite atópica, então nunca é isolado no mesmo indivíduo da família, por isso a gente vê que o fator da influência genética é muito importante. Ela pode começar na infância, um pouco mais tarde, qual é o tempo de início da Asma Brônquica? Eu vou dizer assim, o mais característico, porque nem sempre segue esse padrão, mas geralmente inicia-se realmente na infância, a partir dos três anos, já pode-se dizer que a Asma, que até então é o chamado lactente sibilante ou o bebê cheador, mas depois com o amadurecimento das vias da As, a criança continua sibilando, né, cheando, tendo crises, enfim, ela então é classificada como asmática. Há dois períodos que pode haver melhora, seria na idade, a gente chamava de pré-escolar, em torno dos seus seis, sete anos, pré-escolar, escolar, e no início da adolescência, ou chamada a puberdade. Nesses dois períodos pode haver uma total remissão mesmo, de parece, olha, parece que a Asma curou. E na idade adulta, muitas vezes, principalmente após os 40 anos, ela pode retornar. Isso eu te disse que é o mais frequente, é o mais habitual, mas pode haver apenas o aparecimento de Asma depois dos 40 anos, só na idade adulta mesmo, e a pessoa nunca ter tido, pelo menos não um antecedente de Asma. Muitas vezes, você pesquisando melhor, foi uma criança que teve rinite, que teve dermatite, alguma outra atopia, como a gente costuma dizer, mas Asma pode acontecer de ser só na idade adulta. O mecanismo da Asma brônquica seria a hiperreatividade brônquica, diferente da doença pulmonar obstrutiva crônica, que se subdivide em bronquite crônica e enfisema. Gostaria que a professora comentasse esse mecanismo. Sim, é realmente bem diferente. Essa hiperresponsividade brônquica seria um exagero da resposta, da defesa do nosso termo imunológico a vários fatores, tanto irritantes como fatores que causam, vamos dizer assim, alergia, como fatores emocionais, como exercícios. Então, vários fatores vão fazer com que o revestimento dos brônquios, que são os caninhos que levam o ar até o pulmão, o chá do brônquios, eles se inflamem, produzam mais secreção e se estreitem, ou seja, tem uma constrição, nós chamamos. E isso faz ter a crise de Asma ou a crise de bronquospasmo. Mas isso é bem diferente, até em termos da célula que está causando isso. Muito diferente do chamado DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença adulto, dos adultos, muito frequentemente, 90% dos pacientes portadores de DPOC são fumantes. Lógico, nem todos os fumantes vão ter essa doença, mas os pacientes com DPOC, 90% é por fumo, por cigarro, uma pequena porcentagem ainda no interior aqui nosso, ainda é por exposição a fogão a lenha, de senhoras que cozinharam a vida toda em fogão a lenha, enfim, alguns outros fatores de exposição ambiental, mas a grande maioria é por cigarro. Então, não tem nada a ver asma com bronquite crônica e enfisema. É que as pessoas, muitas vezes, para dar a impressão que, parece que quando fala que essa criança tem uma bronquitezinha, é porque é uma coisa leve. Você fala, essa criança tem asma? Nossa, é muito grave. Não, a asma tem várias intensidades. Existe asma intermitente, ou seja, aparece esporádico, e existe asma persistente leve, moderada e grave. E tudo é asma. Então, o que o povo chama de criança com bronquitezinha, uma bronquite alérgica, na verdade é asma. E bronquite crônica, enfisema, que juntas, faz o complexo doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma outra doença que só comete, realmente, adultos. Na crise, tosse, chiado no peito, falta de ar. Fora das crises, a pessoa praticamente é normal. Qual é essa diferença, então, na apresentação clínica? O indivíduo deve ser avaliado no momento da crise e também fora da crise? Com certeza, porque também fora da crise, há elementos, nós analisamos, de certos sintomas que a pessoa não identifica, às vezes, como crise, mas ela tem alguns sintomas e que podem ser apenas esporádicos, como, por exemplo, acordar à noite com falta de ar, um exemplo, ou ter um pouquinho de tosse pela manhã, um certo aperto no peito pela manhã. Então, isso são sintomas que, na asma grave, são contínuos, diários, continuamente. Entendeu? Então, dependendo da asma, ainda bem que é uma porcentagem muito pequena, mas existe uma porcentagem dos asmáticos que nunca deixam de ter algum sintoma, vamos dizer assim. Além da história clínica e exame físico, há necessidade de exames complementares para fechar esse diagnóstico de asma brônquica? Olha, vamos dizer assim, que realmente o essencial é a clínica. Então, assim, fazer uma boa história, a história da família, como eu já disse, né, por causa dos antecedentes familiares aí presentes, você ter um acompanhamento do paciente, existe uma monitorização que a gente chama de pico de fluxo, que nós podemos dar ao paciente, ele usa por 14 dias um aparelhinho muito simples, em que ele vai soprar três vezes ao dia, e a gente vai ter uma ideia se ele tem realmente asma ou não. E, além da história, enfim, exame físico e toda a história familiar e pessoal, existe principalmente a chamada prova de função pulmonar ou prova de função ventilatória. Porque nós, vamos dizer assim, pela rotina, nós pedimos um raio-x de tórax, mas, na verdade, pelo inverso, para vermos que ele está normal, para descartar outras patologias, que pode ter, vamos dizer, um infiltrado, um pulmonar, uma mancha, né, alguma alteração assim, que não seja asma e esteja dando sintomas parecidos. Então, o raio-x, na verdade, é feito para descartar alguma, mais para descartar outra patologia que possa ser semelhante com os sintomas, do que realmente ter um raio-x característico. Mas o que realmente nos dá, vamos dizer assim, um maior aporte diagnóstico é a prova de função pulmonar ou espirometria, também chamada. Na mulher, a menstruação pode ser considerada um fator de risco determinar asma brônquica? Com certeza. Alguns fatores, por isso que nós, assim, popularmente a pessoa entender, nós dizemos que é uma tosse alérgica, uma doença alérgica dos brônquios, né, mas que nós sabemos que não é só por fatores alérgicos. Então, estresse, o período pré-menstrual, a própria menstruação em si, exercícios, líquidos gelados, ar frio, mudança súbita de clima, ar condicionado. Então, assim, tem vários outros fatores que não são exatamente assim, só a poeira, o pólen, a poeira doméstica, entendeu? Há coisas assim que falam, não, eu tenho alergia a isso, eu tenho alergia a perfume, a produtos químicos, não. Existem vários outros fatores que são, vamos dizer assim, desencadeados, que não sejam alérgicos, ou seja, da própria pessoa. Essa mesma linha de raciocínio, a gestação também pode determinar crises de asma brônquica? É muito interessante, assim, de uma maneira, vamos dizer assim, fácil de entender, as gestantes é assim, um terço melhora na gestação, mais ou menos, assim, né, colocando estatísticas, vamos arredondar um pouquinho as estatísticas. Um terço melhora, um terço se mantém no mesmo padrão que tinha das crises e tal, e um terço piora. Então, é 30 e poucos clientes, ah, varia assim, mas basicamente é isso. Então, pode haver vários comportamentos, mas que não é problema nenhum, porque a maioria dos medicamentos, os parotermidiasma, e depois a gente vai estar falando sobre isso, ela pode ser usada em gestão desde que, logicamente, acompanhada tanto por um ginecologista, num ambulatório especializado, né, como aqui, Marilu, nós temos ambulatório de gravidez de alto risco, né, então, um acompanhamento mais de perto, mais complexo, vamos dizer assim, e um pneumologista também acompanhando para, conforme a época da gestação, e que medicamentos podem ser usados, retornos mais frequentes, cuidados na hora do próprio parto, mas não há problema, não existe essa contraindicação de que se a mulher é asmática, ela não pode ter filhos. Sim, pode, desde que caso, acompanhamento mais perto e com especialistas. Uma crise que tenha se iniciado pré-escolar, escolar, ou mesmo na adolescência, na vida adulta, pode haver a cura espontânea? Nós sabemos, isso não tem, assim, uma explicação ainda, vamos dizer, definida, mas há períodos da vida em que pode ter uma remissão, é como se entrasse, assim, a asma em lua de mel, com o seu portador, né, então pode haver, em momentos na vida que a pessoa fica totalmente assintomática, mas nós só levantamos, assim, ficamos atentos, vamos dizer assim, para saber se realmente ela está assintomática, ou se ela, como a gente costuma dizer, aumentou seu limiar de sensibilidade, ou seja, ela acostumou tanto com aqueles sintomas, esses sintomas estão fracos, que ela, na verdade, não se dá conta do que realmente está acontecendo, e não se importa, porque sempre nas nossas palestras, eu mostro sempre um slide que tem a ponta de um iceberg, mostrando que aquilo é os sintomas, então a falta de ar, o chiado, a tosse, e tem um imenso, imensa parte do iceberg submergido, né, submerso, enfim. Então, assim, a pessoa pode não estar tendo crises importantes, mas o processo inflamatório ainda está ali presente nos brônquios, né, há trabalhos que mostram que biópsias feitas, né, tirar um pedacinho feito por broncoscopia em asmáticos totalmente assintomáticos, bem, estavam bem, sem crise, sem nenhum sintoma, mostram que tinha inflamação, então tem que tomar cuidado se realmente houve uma remissão, nem que seja aí temporária, ou se a pessoa acostuma um pouco com os sintomas, e vai dar para tocar a vida, e realmente não se trata adequadamente. Saúde Marília está discutindo, nessa noite, o tema Asma Brônquica, com a presença da doutora Gisele César de Rossi, Agostinho Docente de Pneumologia da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Estamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite, debatendo Asma Brônquica, com a presença da doutora Gisele César de Rossi, Agostinho Docente de Pneumologia da FAMEMA. Agora, nesse último bloco, falaremos do tratamento da Asma Brônquica. E começamos, então, perguntando o tratamento não medicamentoso da Asma Brônquica. Bom, é importante a gente frisar que, realmente, não é só usar medicamentos. E, para nós lembrarmos que tibita também é necessário, nós temos que lembrar que a Asma é uma doença inflamatória crônica, ou seja, uma inflamação crônica das vias aéreas inferiores. Então, não é apenas achar que, usando medicamento de alívio, só isso e só o medicamento vai resolver. Então, nós temos a parte não medicamentosa, que nós chamamos da educação, controle ambiental, a que essa pessoa está se expondo. Então, assim, nós sempre passamos algumas orientações. Então, a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico, ela foi a um especialista, e ela tem o diagnóstico de Asma, ela tem que tomar uma série de providências, tanto no ambiente domiciliar, como na escola ou no trabalho, para que não desencadeie crise, para que ela esteja controlada. Porque, através dessas medidas, nós temos uma classificação, agora no consenso, que saiu agora no final de 2006, de que a gente, acompanhando o paciente, nós temos o paciente controlado, pouco controlado e não controlado. Então, para que esse controle, como já dissemos, não é só medicamento. Então, dentro das dicas, por exemplo, no quarto, na casa de prefeita, em toda casa, não deve haver nada que junte poeira. Porque a poeira realmente que desencadeia, que tem os alérgenos, é a poeira domiciliar. Então, imaginar aqui, ah, eu moro em sítio e tem aquela poeira na estrada, é areia, né, no asfaltado. Então, esta não tem problema, é uma poeira seca, de grande diâmetro, que não irrita, não tem problema nenhum. Então, por quê? Porque a doença, a poeira, perdão, domiciliar, ela é composta de restos alimentares, restos de pele no osso, fungos, enfim, uma série de elementos, que são altamente alergênicos, porque criam fungos. é uma coisa que, lógico, a gente não percebe, não é porque, nossa, mas eu vou correr na minha casa todo dia, vai ter isso? Sim, tem. Então, esta é a poeira perigosa, de objetos, por exemplo, numa estante, então, às vezes a criança tem bichinhos de pelúcia, tem uma estante, enfim, cheia de livros, revistas, ou mesmo um adulto trabalha num ambiente com papel velho, né, isso, é, vai falar, então é aquela poeira que fica, aquela poeira depositada em cima de armários, por exemplo, que, ah, tem umas caixas, não, ali, tem, vai falar, é, vai falar, muito importante. Então, a casa do paciente com asma, ou com rinite alérgica, nós incluímos que elas estão bastante relacionadas, ele tem que ser livre de poeira, livre de coisas que juntem poeira. Então, medidas, por exemplo, num quarto da criança, a mãe pode ligar, mas não vai ter cortina? Não. É, se tiver veneziana, pra deixar escura, é o suficiente, mas se quiser, por decoração, que seja, aquele tipo de cortina que pode ser lavável, aquele tipo persiana, de, né, um material parecendo meio plástico, que pode ser passado a água, pode ser passado, né, um pano úmido, enfim, vapor quente, o que for, então, daquele estilo pode, porque ele vai ser lavado. Outra coisa, principalmente no quarto do asmático, não ter tapete, carpete nem se fala, né, ainda bem que, assim, na moda, né, acabou essa fase de carpete, pelo menos no nosso país, que é clima tropical, que não se, quase não se vê, praticamente, carpete, mas era um grande inimigo do asmático, do paciente com rinite. E tapetes também, tapete, mesmo que ele seja de material mais sintético, ou possa ser lavado, ele é um depósito de um micro-organismo chamado ácaro, e que este ácaro, não é ele em si, né, que causa a alergia, mas as suas fezes são altamente alergênicas, então, deve-se evitar ter tapete, principalmente no quarto da pessoa, né. E nós pedimos sempre para que a pessoa coloque capas de colchão e capa no travesseiro, que devem também ser lavadas, porque essas capas, compradas em lojas especializadas em produtos alérgicos, ela deixa até o suor passar, então, assim, não é aquela constrangimento de, por exemplo, sentir calor, ficar quente, ruim, quando você põe um plástico, uma napa, né, no nosso país, muitos meses aí de calor, fica impossível. Não, ela não deixa aquecer, mas ela não permite que o ácaro passe do colchão para cima, porque o grande depósito de ácaro é o colchão. Dizem que, depois de alguns anos de uso, um terço do peso do colchão é de ácaro, para a gente ter uma ideia. Então, é ter essas medidas. Por exemplo, plantas dentro de casa, principalmente aquelas com plantas naturais, que podem criar mofo, né, em volta do vaso, não pode ter. Animais de pelos e penas, não que o animal vá fazer alguma coisa, porque a asma não pega, ninguém pega a asma, pegou a asma de um gato, pegou a asma do cachorro. Não, a pessoa tem que ter, como nós já dizemos, a predisposição genética, mas a pessoa que tem essa predisposição, ela tendo contato com o pelo do animal, que é o pelo que cria certos obstáculos, porque principalmente o gato, ele se lambe, né, então tem mais, a gente mais, alérgios ainda, mas também, qualquer animal de pelo e de pena, tem esses fatores, vão ser irritantes, então não deve ter, então nós sempre, vamos dizer, evita ter animais, se a criança tem um, quer ter um animal, se o Ibama permitir, por exemplo, tartaruga, né, que não tem nem pelo, nem pena, ela pode ter um animalzinho assim, mas evitar, portanto, mesmo fora, mesmo, ah, eu tenho cachorro, mas fica do lado de fora, mas o vento traz, né, acaba batendo uma brisa, talvez traz para dentro de casa, ou o cachorro fica ali na porta da casa, e acaba entrando, então o ideal é não ter, né, o que mais, dos fatores dentro do quarto, ah, sim, e a exposição ambiental, ambiente de trabalho, muitas vezes não tem como se evitar, por exemplo, a pessoa trabalha num ambiente com ar-condicionado, que às vezes a temperatura é muito baixa, não tem reposição de umidade, não é um ar-condicionado ecológico, que atualmente ele retira as impurezas, tem um filtro e volta, um ar mais purificado e umidificado, então a grande maioria, a imensa maioria dos locais, não tem esse ar-condicionado, então a pessoa muitas vezes, por exposição ambiental, ou até, por exemplo, trabalha em indústrias, de produtos químicos, ou com poeira, enfim, ela muitas vezes tem que ser mudada de setor, tem que ser readaptada, porque ela vai ter crises, devido a esses fatores. Professora Gisele, agora falando do tratamento medicamentoso, na crise e fora das crises? Certo, nas crises, nós temos os grupos chamados broncodilatadores, ou seja, você vai abrir, ou seja, aumentar o calibre dos broncos, para que o ar passe, e consiga fazer a troca, de sair o gás carbônico, entrar o oxigênio, para a pessoa ter o alívio, conseguir estar respirando adequadamente, mas nós sabemos que nós precisamos ver, na hora da crise, o que que está desencadeando, se é alguma medicação, por exemplo, então, às vezes, há medicações, por exemplo, para pressão alta, para tratamento de glaucoma, que podem desencadear a crise, então, você, na parte, vamos dizer assim, de tratamento, você também tem que ver, o que que causou, mas, considerando assim, que sejam patores de cadentes, né, habituais, então, seria, basicamente, o chamado broncodilatadores, que são vários grupos, né, que não cabe o que a gente está falando aí, vários nomes aí, de medicamentos, e, no tratamento de manutenção, lembrando, como é uma doença inflamatória, você tem que usar medicamentos anti-inflamatórios, que não, é esses anti-inflamatórios, que a gente fala, é diclofenaco, é, 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 piroxicam, um nimesulida, não, esses, muito pelo contrário, eles causam, aspirina, S, né, esses causam, crises, não, é, basicamente, são os corticosteroides, e alguns outros medicamentos, chamados, assim, de anti-inflamatórios, para as vias aéreas, que, que são usados, como tratamento de manutenção, né, ah, e, logicamente, é, tem algum, para os asmáticos mais graves, tal, existem ainda outros grupos, que, são feitos medicações, extremamente especiais, feito a nível hospitalar, que, para pessoas que, com vários tipos de medicamento, de manutenção, e mais as medicações de alívio, não conseguem controlar a sua doença. Lembrando, que a professora comenta, que a via inalatória, seria a via preferencial, na administração desses fármacos. Na, sim, na, quando nós temos, na crise aguda, além da medicação inalatória, do bronco dilatador, nós necessitamos, de algumas medicações, é, em comprimido, em, enfim, a gente chama de via sistêmica, né, porque apenas, por exemplo, o corticoide inalatório, não vai, segurar numa crise importante, tal, mas, basicamente, para manutenção, de preferência, é a via inalatória, e, uma medicação especial, chamada de antileucotrieno, que é um comprimido, né, usado, portanto, por via oral, mas, que, é extremamente útil, não tem, vamos dizer assim, não, não se, tem efeitos colaterais, mas, que, é extremamente útil. Então, mas, de preferência, a grande maioria, do tratamento, né, dos medicamentos para o tratamento de manutenção, é pela via inalatória, por quê? Para que você alcance o mesmo efeito, se você for administrar por via oral, tem que ser uma dose extremamente alta, se você imaginar que tem que ir para o estômago, ser absorvido, cair na corrente sanguínea, e aí, é, ir até, né, o pulmão, até os broncos, enfim, e fazer a sua ação. Então, a via inalatória, ela, ela é uma dose microscópica, vamos dizer assim, em microgramas, né, que são, que são essas medicações, só que ela age diretamente onde ela tem que agir. Gostaria que a professora comentasse o ambulatório Mário Covas e o ambulatório da asma brônquica, que recebe atendimentos de toda a rede municipal de saúde. Isso, nós temos, pelo sistema único de saúde, temos, portanto, então, no ambulatório Mário Covas, todas as sextas-feiras, o ambulatório de asma, que é feito por mim, pela doutora Maúde, para os pacientes, tanto referenciados vindo do hospital, das clínicas, às vezes chega paciente no pronto-socorro, ou chega, está internado, né, foi internado por crise, ou ir, na grande maioria, vindo das unidades básicas de saúde, né, da saúde da família, ou UBS, que são encaminhados para o nosso ambulatório, para um tratamento mais específico, onde muitas vezes nós conseguimos, vamos dizer assim, medicações, nós temos, né, também, muito importante lembrar, a Secretaria de Medicação Especial, né, que é os medicamentos de alto custo, que nós conseguimos fazer, e muitas pessoas que, antes, internavam bastante, tinham controle muito difícil, porque não tinham condições financeiras de comprar os medicamentos, então, há alguns medicamentos que, agora, são fornecidos pelo governo, através dessa, dessa, dessa solicitação de medicação especial, através do nosso ambulatório. Estamos chegando ao final do Saúde Mariana, e deixamos a professora Gisele, para suas considerações finais, e agradecimentos finais, nesse tema, Asma Brônquica. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, quanto mais, nós dizemos assim, quanto mais informado, quanto mais a pessoa souber, sobre a sua doença, melhor, quanto ela vai estar, e mais tranquilo, menos nervoso, né, desesperado, pode ficar diante de uma crise, porque ele vai saber o que fazer, ele vai saber quais são os passos, e, inclusive, nós temos, nós estamos montando um grupo de educação em asma, lá no ambulatório de sexta-feira, no ambulatório Mário Covas, para que haja essa informação para toda a população, para que haja uma melhora na saúde de todos. Saúde Marília, discutiu, nessa noite, o tema Asma Brônquica, com a presença da doutora Gisele, César de Rossi, Agostinho, docente de Pneumologia da FAMEMA. Saúde Marília tem o apoio cultural da Unimed Marília, se você tem um tema, uma sugestão em caminho para o nosso e-mail, saudemarília, arroba, unimedmarília.com.br, para consultar a reprise, consulte o site da TV Marília, tvmarília.com.br. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.